Você sabia que uma rede de monitoramento colhe informações de milhares de rios brasileiros? Os dados, como quantidade de água e de resíduos, são usados para projetos de irrigação, abastecimento e para o combate às cheias. O ribeirão Pipiripal fica em Planaltina de Goiás e ajuda no sustento dos agricultores da região. Ele é responsável pela água que rega as plantações e alimenta a criação de animais. E para acompanhar a situação do rio, uma estação hidrometeorológica monitora informações como o volume e a vazão de água, a quantidade de chuvas e de resíduos. A plataforma coleta dados que são utilizados para monitorar eventos como cheias ou estiagens. Nesta estação, as informações também são usadas para o controle do uso indevido da água ou além da quantidade permitida para este rio. Com essas informações que a gente tem aqui, a gente sabe se alguma pessoa está tirando mais água do que ela já pode tirar. Então, quando acontece isso, há uma fiscalização nos locais para saber se tem alguma bomba ligada nos locais onde estão instalados aqui. Como estas, são mais de 4 mil estações coordenadas pela Agência Nacional de Águas em todo o país. A rede monitora mais de 2 mil dos quase 13 mil rios brasileiros. Ela tem a função de coletar informações para a tomada de decisões ou então embasar projetos que usam os recursos hídricos. A grande importância desse conhecimento é você ter um resultado melhor em função dessas bases de dados. As informações sobre o monitoramento estão disponíveis no site do Sistema de Informações Hidrológicas.